Hello, hello pessoal, Trevur aqui. Hoje vamos aqui para mais uma guerra. Dessa vez aqui com participantes novos. Gente muito forte, olha só esse cara velho. Pique de fênix. E o malucão aqui com a telúria. Nunca falei mal da telúria, nunca. Adoro a telúria. E, enfim, estamos esperando aqui pacientemente o reset. Essa aliança aqui, não sei pronunciar esse nome, tá? Aliança bem forte, tá? Enfim, 115 ataques. Nós temos 120. Está bem no páreo aqui. Diferença aqui de 71 pontos. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos. Vou esperar aqui o menino fazer o reset e voltamos já. Uhul! Acabou, vamos lá. Vou pegar essa cidador aqui. Eita, macho. Está admirando ele. A galera está pegando já uns fortão aqui. Ah, eu vou nessa vela, vai. Meu Deus. Meu Deus. Dois mano muito rápido aqui do lado. Um rápido. Cara, eu vou aqui fazer um mix de verde e azul, vai. Minha, não vou atacar com o meu time mono azul, tá? Estou me arriscando, cara. Deixa eu só... Espera aí. Esse escavador bater. De todo jeito, o escavador pode bater em três... Em dois verdes, né? Bora, vai. Vamos lá, vai. Ok. Eu tenho... Acho que eu posso fazer um diamante aqui, né? Ah, consegui ver o diamante pela primeira vez na vida, cara. Nem acredito. Nem acredito. Nem acredito. Tá. Vamos bater ali. Vou travar, né? Vamos fazer isso aqui. Vou fazer esse diamante verde. Acho que eu vou guardar um pouquinho o rendal aqui, cara. Ou não. Cara, que dúvida aqui. Qual jogada fazer? Cara, eu vou ativar o rendal, vai. Vou ativar porque... O escavador acho que vai morrer agora aqui. Certo? Tá. A próxima que vai morrer vai ser ali... A doutora Clarice. Isso se ela não matar aqui o meu time, né? Bora lá. Beleza. Vou bater ali na Neif. E vamos ativar de novo aqui. A doutora Neif, você não vai ativar. Tá. Deixa eu agora bater ali. Hum... Vamos de novo de azul aqui. Caralho, meu irmão. A Neif tá pra ativar, cara. E eu acho que eu vou botar ela pra ativar, pra ela se dar o contra-ataque dela mesma. Beleza, vai. Ai, meu Deus. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Vai, meu filho. Vai, vai. Corta, corta, corta esse homem, rapaz. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Primeira vitória. Muito tranquila. Só que não. Ai, ai. Deixaram esse AIG aqui, cara. Quem foi? Aqui é o nome do cidadão ali. Night to Wonder. André. Hum. Hum, hum, hum. Vamos escolher aqui uma diversa. Opa, outra AIG aqui, olha só. Olha só. Aqui dá pra eu ir com... Com verdes. Vixe, mas não tem mais curador verde. Verde verde, amarelo. Tá, eu posso ir... Com o meu time amarelo. Você, você... E você... E o meu time roxo. Meu time roxo. Caralho, quatro Snipe aqui, velho. Cara, se o AIG ativar... Meu time... Eu vou perder. Porque os caras vão ativar tudo muito forte. Tudo muito rápido. Ai, cara. Santo tabuleiro. Olha o jeito que ele vem. Sim. Meu... Deus. Tá, vamos fazer uns combos aqui, vai. Não veio nada, cara. Eita, porra. Ó, leva empurrada. Oxe, Maria. Cadê os amarelo nessa hora? Tá. Tá. Calma, 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 calma. Caralho, não vai disparar. O queijo vai disparar. Meu Deus do céu. Hum. Quais são as opções aqui, hein? Esse vermelho pro lado. Vai subir outro vermelho ali. Amarelo. Cara, os amarelo vão estar tudo desse lado aqui, velho. É conhecido a merda desses tabuleiros. Não tem o que fazer aqui, velho. Vou fazer esse aqui pra cá, ó. Esse verde aqui pra baixo. Pro outro lado. Vamos ver aqui, velho. Aí eu... Aí eu vou fazer isso aqui. Vamos ver aqui. Pera aí. Pera aí. Lá já é um queijo, mano. Puta que pariu, mano. Já era, John e Liana vão matar aí Puta que pariu Vai vir o IG Vai vir a praga do IG Vai vir o John Meu Deus Meu Deus Isso dói demais, cara Não Puta que pariu Vamos ver se pelo menos o IG morre aqui Aff, Maria Não vai aguentar não Foge, foge, foge Olha esse tabuleiro, macho Cara 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 Meu irmão, véi Meu irmão, véi Meu irmão, véi O outro time roxo Outro time roxo Vamos lá Meu Duque que já está preparado Quintos Cara, eu estou pensando em fazer isso Cara, esse aqui é um time bom Eu gosto Mas é um time médio e lento, cara Se bem que o Yubo aqui Esse cara não fica muito bem nesse time, não O Yubo já diminuiu a defesa Mas fica Porque o Yubo Não, vamos fazer direitinho, né Deixa eu botar uma tropa de mano aqui Para esse cidadão aqui Tá, vamos Vamos ver o que é que sai daqui Ai, meu santo tabuleiro Olha os amarelo aí que faltou na outra partida Tudinho aí, ó Os safados, ó Vamos fazer com calma aqui Calma aí Vamos fazer esse aqui Ai, meu irmão Tá, eu vou travar ali o escavador, vai Cara, porque a Ariel, ela tira, né, cara Tem que fazer isso aqui, velho Tem que fazer logo isso aqui Deixa eu ver se vem um roxinho aqui, cara A Ariel vai ativar essa desgraçada Não veio não Não, cara, ele não Ele não Caralho Puta que pariu, hein Cadê os vermelhos, velho Cara, é de foder um negócio desse, velho Agora é tarde demais, meu filho Olha, eu ainda Posso ganhar isso aqui Eita Só mesmo pra Diminuir aqui essa porra Nossa, velho Tem que parir, mano Muito ruim, velho Essa guerra começou Daquele jeito, velho Meu Deus do céu, macho Acho que eu vou esperar aí Alguém aí Se alguém vai aí Acho que ninguém quer ir, não Acho que eu vou ter que ir de novo Vamos fazer a limpeza agora, então Ai, ai, meu Deus Meu Deus, meu Deus Tá, vamos de azul aqui, vai De azul e vermelho Azul Azul Esse cara aqui Deixa eu botar, não Não, não Não, vai, tu Vai E aqui, deixa eu ver Eu quero Tá Acho que assim deve dar, cara Acho que assim deve dar Vamos Não é possível, mano Tá muito ruim esse começo, viu Caralho, velho Cadê as pedras, macho? Ativar por escavador mesmo dele Se sobe um azul aqui, vai Nossa, velho Vamos ver Se sobe outro aqui Um foi pro lado Calma Mais um turno, não comba nada Não comba nada, porra Batei na clarice, velho Batei na clarice, velho Cara, esses centrais Esses centrais De mana muito rápido Um do lado do outro também, viu E eu, hein Soldado Tá, vamos Vamos nos ativar de novo aqui, vai Ok Puf, puf Cara, dois ataques Três ataques pra derrubar esse cara, né E vamos esperar mais uma vez Toma mais outro reset Vamos lá Pegar outra pessoa aqui, né Cara, ainda tem o verde Os caras tem escavador, velho Tá, deixa esse aqui Opa Não é você não Deixa eu ver aqui Quatro mil e quatrocentos Quatro mil e quatrocentos Hum Hum Meus times aqui que sobrou, cara Não são tão bons Não são tão bons Esse cara aqui, cara Vamos pegar esse cara aqui Vai, vamos ver aqui Vai, eu vou de verde Porque ainda tenho verdes Deixa eu pegar o card doido aqui Nossa Eu tento aliando aqui Mas tá no 3,70, cara Eu prefiro Levar o Peters De vermelho Preço audaz E aí, eu boto a nó Pode ser, né, cara Pode ser Ela me dá resistência aqui Umas vidinhas extra Caso ela ative, né Tá, vamos lá Ai, ai Ai, ai Ai, agora eu quero Os dois últimos ataques Veio todo verde Um monte de verde Cara, velho Tá A vontade de desistir logo, mano Uma opção só de jogada Nossa, velho Que pariu, mano Que pariu, mano Não vai matar Ariel Vamos lá Ela tá gerando Mana pra caralho Agora Tá, deixa Quem seria mais perigoso aqui A Sartana O John A Sartana vai disparar De todo jeito, né Ai, dois heróis Meu pro saco aqui Tá, aqui eu vou ter Que matar logo Cara, eu vou segurar O John Não Até que pariu, mano Ai, ó Cara, impressionante isso, velho Cara, hoje o tabuleiro Tá cagando Pau, velho Acabou, velho A partida Eu morri Não tem mais o que fazer Não tem mais o que fazer Olha, a Sartana Matou 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 logo quem Nossa, velho Pelo amor de Deus Que que é isso Que que é isso Uma guerra Pra ser esquecida Ai, meu Deus Três vermelhos Três vermelhos Dois amarelos São os mais fortinhos Que sobrou Deixa eu ver aqui Dois amarelos, né 121 de defesa Tem a mãe do norte Ali Tá, vamos aqui Vai Esse é outro Que vai ser Quase impossível Ganhar Enfim, né Um tabuleirozinho Decente Né Nossa Senhora Deixa eu bater Na Sônia Sou nem besta Ok Agora a gente Vai ali Pra cima Da mãe do norte Escuro de mano Ah, ladrão Tá Que pariu Deixa eu matar logo Ela ali Vai Meu Deus Meu Deus Desviou Do norte Tem que morrer Agora Bufo, bufo, bufo Nossa, velho Pelo menos Essa última Pra lavar a alma Né Acabou Meus ataques A pontuação Lá embaixo Velho Assim Foi muito péssimo Cara Muito péssimo Muito ruim É isso A gente ainda Tem aqui 70 E eles tem Muito 114 Bora ver Vamos ver Vamos ver A gente tá fazendo Em média 5k 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 200 Vamos ver Vamos ver Vamos ver É isso pessoal Obrigado Se inscreve no canal E segue o instagram Arroba Travorempires Dá um curtinho aí Por favor E Tchau 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 Tchau